MÚSICA 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 Boa tarde a todos. Queria que, num cumprimento saudoso e de enorme prazer que faço ao meu amigo Luís Ceia e ao Sr. Presidente da Câmara, ao meu amigo da Maria Costa, todos se sentissem saudados. Sem uma palavra muito particular para os nossos convidados, no Minho, eu não sei se no Algarve é assim, às vezes tenho dúvidas, mas estou a falar com o Sr. Presidente da Câmara de São Brás de Alportel. Mas, no Minho, os nossos convidados têm o primeiro lugar da mesa, na Páscoa, nas rumarias e na vida das pessoas. E os nossos convidados que nos vêm, de facto, ajudar. E queria também um agradecimento muito grande. Nós os três representámos a cúpula da parceria. Mas parceiros, parceiros, parceiros foram muitos dos que aí estão. Queria agradecer aos meus, da minha casa, ao IPVC, porque, se não fossem eles, eu não era parceiro de coisa nenhuma. O mesmo acontece, certamente, com as vossas organizações. Eu acho que, se me permitissem, não vou passar a formalismo da abertura de um congresso, mas vou brincar um bocado, como eu gosto, com os conceitos e, de facto, com algumas palavras, porque me parece que é importante. Que raio de história é esta da criatividade? A criatividade, hoje, para mim, está quase ao lado da água, do pão, do ar. E se alguém tem dúvidas do que eu digo, eu vou dizer-vos o que é que eu vi esta manhã, como membro em representação do Ensino Superior Português, eu já sabia, mas renovei, do Conselho Regional do Norte, ou seja, o órgão consultivo da CCDRN. Nós, desde que começou a Comunidade Económica Europeia, metemos na nossa região norte 92 mil milhões de euros. E ainda só conseguimos 62% da riqueza média dos 100% da Europa. O que é que falta? O que faltou? Talvez tenha faltado criatividade. É que criatividade não pode ser habilidade, nem a arte dos habilidosos. Isto também faz muita falta. E que não bem-nos é mal do desenrasca. Ok? Porque eu já uma vez assisti à paragem de um metro de superfície no centro da Mostardão, e a cidade parou por um dia. Em Lisboa estava fora da linha e tudo continuava. O desenrasca é muito importante. Mas o desenrasca e a habilidade não pode ser a estratégia. A criatividade é muito mais do que isso. A criatividade é sobretudo a inteligência. A criatividade tem de ser a ousadia. Se não tivermos ousadia, nunca mais vamos ser criativos. A criatividade tem de ser o planeamento. E se calhar nós aí, tem de ser isso. E quando cultivámos num congresso uma cidade criativa, estávamos a dizer que queríamos saber, como disse muito bem o Sr. Presidente da Câmara, de resto eu queria felicitar pelo Câmara do Sr. Presidente da Câmara, que hoje fez uma brilhante intervenção na reunião do Conselho Regional do Norte. A criatividade tem de ser isto. Quando estamos a falar de criatividade, o que é que nós estamos efetivamente a falar? Criatividade como forma de competitividade. Com o que é que nós queremos competir? Se eu chamar um canalizador à minha casa e lhe pagar 100 euros, na Alemanha eu pagava 450, mas na China pagava 5. É com isto que eu quero competir? Quero competir porque alguma vez o meu canalizador do meu país vai ganhar agora 5 euros? Não é isto que eu quero competir? A criatividade não pode ser, não é um dom de Deus. Também estou convicto porque se, ou que muito rezam, não é verdade que o novo Papa nós temos o problema resolvido. Não pode ser um dom de Deus. A criatividade tem que ser uma força coletiva, de quem? Minha, com a responsabilidade que tenho, de estar à frente de uma unidade de ensino superior, de um dirigente empresarial, de um autarca, de todos vós. Temos de ser criativos. Ser criativos é de ser capaz de ser grandes, sobretudo. Não ficarmos no nosso nicho pequenino. Ser capaz de nos sentarmos com a sabedoria que temos, com o conhecimento que tomamos, com a participação efetiva de cada um. Eu acho que nós podemos concluir uma coisa muito importante. Não basta despejar dinheiro sobre os problemas se não os abordarmos de um modo criativo, inovador. Não basta. Um bocadinho a história da comunidade económica europeia vai ser essa. Eu por acaso acho que depois da Idade Média, do Brasil, não foi? Do Minho a Timor, que muitos não se lembram, agora da comunidade económica europeia não vejo de onde é que venha mais. e se calhar é a altura própria de sermos capazes de ser criativos, como eu estou absolutamente convicto que nós somos capazes de ser. Porque o que é que nos falta? Eu estou convicindo que nos falta jeito. Falta sentarmos-nos, sobretudo. Não falta nada de estrutural. Não nos faltam bons políticos. não são todos corruptos, nem são todos, não, calma, vamos pôr aí, não são. Nós precisamos de bons políticos e é urgente que dignificamos a política para isto ter saída. Porque não há o povo em Assembleia Popular que alguma vez governou alguma coisa. O bom político também é aquele que ouve o povo, obviamente, mas isso é absolutamente decisivo. Nós precisamos ser capazes de planear, nós precisamos de nos identificarmos a nós próprios nas nossas competências, são tantas. Nós precisamos ser criativos para dizer montes de coisas com as quais andámos em orgasmos de repetição, turismo, o que é o turismo para nós? O mar, o que é o mar para nós? Enquanto o mar for tudo, não vai ser nada. Nós temos que definir isto. Sem vergonha do passado, mas sobretudo crentes no futuro. Não permitir, de qualquer modo, com o regime, seja ele qual for, nos roubo o futuro. É atribuição básica da criatividade não deixar que nos roubem o futuro. E eu tenho que afirmar isto muito mais, o património maior que a minha instituição pode dar aos meus alunos é uma ideia de futuro, uma linha de horizonte. Não é a criatividade que está por trás das artes hoje que a política já passou um melhor aos dias e é importante regenerá-la para bem de nós todos. que a religião mesmo com o Papa Novo vai ter que pagar. Há tanta dificuldade em construir a linha do futuro. A linha do horizonte. A criatividade, através da arte, das múltiplas expressões que a criatividade se manifesta, é absolutamente fundamental. Eu fico orgulhoso e sei que o José Maria partilha comigo esta... quando eu vou à Galbenca como na semana passada e me há dado uma capinha com um lenço dos namorados de Viana. Não estávamos lá nós? Pedaço de nós? Da nossa história? Da nossa casa? Da arca da minha avó? Tinha lá daquilo? O que é que nos falta para chegarmos da nossa identidade até ao produto? Falta que todos nos afirmemos vamos apontar primeiro os meus males para depois apontar os vossos. Eu tenho na minha instituição um custo de gestão cultural? Tenho que identificar isto como um produto essencial? Como um produto básico? A nossa identidade não é pecado ser produto e temos que saber vendê-la. O que é isto de vendermos os nossos produtos endógenos e formar a partir deles não é mais do que criatividade ao serviço daquilo que temos? Uma cidade com talentos dizia Oceia mas o talento também não é um dom de Deus acreditem só apesar do Evangelho dizer que sim o talento é sobretudo um exercício grande de querer do homem e isto é absolutamente decisivo para mim também é tudo uma tarefa da cultura e a cultura é uma tarefa básica da educação. Este congresso que hoje celebramos conversei isso com os seus organizadores não foi pacífico muitas vezes na forma de o interpretar porque a criatividade nunca pode ser pacífica também há muito quem pensa que podíamos ter feito de um modo diferente claro podíamos e certamente de uma próxima vez vamos fazer de um modo diferente agora estamos todos aqui a identificar que as soluções que já usámos estão gastas estamos todos a identificar que apostar nisto sem valores e sem sentido futuro não vale a pena estamos todos a identificar e isto é fundamental também que temos que ter a ousadia e o querer agora eu discuti aqui há pouco tempo o arrumo do meu instituto por áreas científicas sabes quantas eram no início? cerca de 427 que era uma por cada professor cheguei a 8 foi fantástico não foi? para mim ainda são demais mas foi fantástico quantos quereres temos aqui os quereres de cada um de nós? quantos quereres são criativos? criativos provavelmente de todos nós agora temos que confluir para um querer comum, coletivo um querer arrumado uns fazem-no por amor à senhora de Fátima outros a São Marques e a Salvinino qual é o problema? mas qual é o problema? não percebo qual é o problema? qual é a força que nos empurra? agora sem criatividade não isto a murro não vai isto com força também não vai o que é que nos falta reunir-nos? sentar-mo-nos? porque se nos reunirmos e nos sentarmos meus amigos nós temos quase tudo a única coisa que lá falta somos nós mesmos no melhor da nossa criatividade obrigado a todos por organizar este congresso e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri